Que dia lindo, que céu azul. Eu só fico presa aqui no meu quarto, sempre presa nessa torre. Eu nunca fui lá fora. Deve ser tão legal. Rapunzel, Rapunzel, se comporta. Mamãe vai no mercado, hein? Mamãe sai, mamãe vai para o mercado, mamãe passeia e eu continuo aqui, presa nesse quarto. Ai, eu vou. Ou eu não vou? Ai, que céu azul, eu vou. Não, é melhor não, eu não vou. Eu vou sim. Quantas borboletas, quantas flores. Eu estou indo. Ai, que legal, como é bonito aqui. Eu vou me divertir muito hoje. Rapunzel, a mamãe voltou. Oh, não. Rapunzel fugiu da torre. Levada. Vou procurar ela. Que legal, eu estou no parquinho. Não acredito. Brinquedos, balanço. Uma amiguinha. Oi. Vou lá falar com ela. Oi, amiguinha. Oi. Como é, Rapunzel? Você não me conhece? Eu sou a Rapunzel. Ah, tá. Princesa. Você tem sempre o que brincar? Ah, cocô, guia, não. Ai, eu nunca vi no parquinho. Nunca, por quê? Que pirulito bonito, colorido. Parece ser gostoso. Que delícia. Qual o seu nome? Nina. Nina, Nina. Sim, Rapunzel. Comendo açúcar. Não, Rapunzel. Está mentindo. Não, Rapunzel. Abre a boca. É, é, é. Isso aqui é o quê? Sim. Ah, é legal. Vamos no escorrega? Não, eu quero ir no escorrega. Eu nunca fui. E, papai? Tá. Depois eu volto. Tchau. Parece que ela nunca veio do parquinho. A Rapunzel deve estar por aqui, nesse parquinho, brincando. Menina pujona. Mãe, quem é você? Eu sou a mãe de uma menina de cabelão, a Rapunzel. Você conheceu ela? Conheci. Você viu ela por aí? Conheci. Ela foi no escorrega. Ela foi no escorrega? Eu fui. Você tem um cabelão também? Foi. Gostei de você. Obrigada. Pirulito? Não. 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 Vai vir meu pirulico. Acolha. Mamãe. Rapunzel só afunjona. Vamos para casa. Mamãe, deixa eu brincar aqui. É legal. Dá para casa, menina. Você não pode sair da torre? Você não sabe disso? Tá bom. Vou aproveitar. Vou levar aquela minha cabeludinha ali também. Não. Vem cá, menininha. Não, foge, garotinha. Foge. Eu vou te pegar. Te peguei. Vamos embora, Rapunzel. E dá esse pirulito aqui de volta. Me dá o meu pirulito. Vamos, Rapunzel. Vamos para casa. Bora. Vamos embora, menina. Vamos para casa, Rapunzel. Eu queria companhia e agora você tem outra cabeludinha. Ai, amiguinha. Por que você foi ter cabelo grande? A mamãe adora cabelo grande. Vamos para casa. A gente vai brincar lá em casa, tá? Tá. Depois eu te levo para sua mãe. Sei onde você mora. Vamos, mamãe. Vambora, meninas. E para assistir outros vídeos super legais, clique nas miniaturas dos vídeos. Obrigada por assistir. Tchau. Beijinho doce. Beijinho doce.